Fala galera, tudo bom? Estamos de volta aqui, vamos montar uma build PVP para o Ataru. Na verdade eu vou compartilhar minha build com vocês né, então já deixa aí sua inscrição, seu like e bora para o vídeo. Vamos montar esse Ataru que eu sei que está faltando hit aí. Primeiro ponto, os atributos, full hit, full dex, eu deixo o send int, o que sobra o bolato em força. Não tem como você jogar guerra hoje de Ataru se você não tiver full hit, full dex né, você precisa de hit, um dos jeitos mais simples é você topando a sua dex. Claro que existem cartas que vão ajudar né, a gente vai ver, mas o ideal é que você jogue com pelo menos 800 de hit. Atualmente é bem viável, quando você encarta MVP você chegar nesse, nesses 800 de hit tá. E como a gente tá falando da build solo, quando você entrar no APT você vai ter Buffs e outras coisas. Então fica bem de boa de manter esse hit. gente, sempre vai ter um pouquinho mais porque a B vai te dar blaze e por aí vai. É, vamos lá. Eu vou passar rapidinho aqui na parte do AESIR. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem um AESIR full, a gente tá jogando no servidor global já tem quase três anos. Então eu tenho um AESIR full também tá, não vou me aprofundar muito nisso. E se alguém não tiver e precisar de ajuda pode me mandar mensagem aí que a gente conversa depois. Os equipamentos que eu uso no meu build, no meu Ataru, é bem parecido com... do meu Ataru de PVM, tá bom. O meu livro atualmente ele tá com 56k de HP, quase 2.3k de ataque. Eu também tenho os depósitos de hit, tenho um pouco de gacha, tá, tá bacana. Tem como evoluir bastante esse livro ainda. Tem muito, muito caminho para melhorar. E eu acho que... vamos falar aqui das runas. As runas são bem parecidas com as runas do Ataru de PVM, tá. As runas pequenas elas são iguais, se eu não me engano. A gente vai ter runa de pen, runa de ignori, runa de max HP, max SP, tem as runas amarelas também, né, de int, vit, dets e força. Nas runas S, a maior diferença é que eu uso o Elemental Armor, que ele te dá o Armor Change, que na guerra é muito útil porque você consegue colocar um elemento na sua armadura, né. Isso aí já te dá um pouco mais de sustain, considerando que você é uma classe não-tank. O Mirro, eu uso a Death Cat Armor e eu parei de usar o Magical Fox Grass. Eu tô usando a Claw porque a Claw me dá um 10% de HP, de ataque. Com 10% de ataque eu consigo aumentar meu dano da explosão, consigo aumentar o dano do laser e aumentar o dano do canhão. Atualmente tá inviável você jogar, jogar guerra só de explosão, tá. Não é mais igual era antes, então tive que dar uma melhorada nisso, tive que dar uma aprimorada e a Claw tá sendo melhor pra guerra. Eu consigo aproveitar melhor esse ataque em todos os meus danos. De equipamento, eu sigo usando o rosa, tá. Uso rosa com a Wood Goblin. O rosa é excelente, funciona muito bem. Estou usando a Shine Holy's Hobi com Tara Fog. Essa é uma evolução que eu quero fazer ainda. Estou usando a capa da Alice 15 com a Toad Estrela. Toad Estrela me dá Dex, me dá Hit e converte a minha Dex em ataque. Botas e acessórios, a mesma coisa do PVM. O que muda é a carta. A carta do acessório eu uso a Smoke, eu uso a Galion que me dá Hit. Na espada, estou usando duas Hydras. O hatch eu estou usando um Gacha, o Thousand Mile. Ele me fornece 100 de Hit no mais 6. Eu ainda consigo pôr um pouco de encantamento, então fica bem legal. A face eu uso a de Skill Damage, tá. A boca eu estou usando o Kraken. Ele me dá HP, me dá um pouquinho de redução de dano. Nas costas eu estou usando o Captain. E na cauda eu estou usando o boneco da Guilda. Com ele eu fecho imunidade a Stun e pego redução de dano também. Lembrando que build de PVP, a gente tem que aumentar a nossa HP. Se der para pegar um pouquinho de redução de dano, a gente pega. Então a gente perde um pouco o dano máximo. Mas é isso. A gente compensa usando o Godly. Eu aqui no vídeo estou com a espada Godly. E eu também tenho a Relíquia Azul. A carta que eu estou usando no hatch, eu jogo com a Arc Angeling, a mesma que eu uso no PVM, me atende bem. E em algumas situações eu mudo para alguma de imunidade a status. Depende muito da situação. É uma coisa mais situacional, né. Bom, de equipe é isso. Tem algumas evoluções que eu quero fazer no meu boneco, tá. Lembrando que essa é a minha build PVP, não quer dizer que é a build certa. Você vai ver builds diferentes de outros Atarus que funcionam também. A evolução que eu quero fazer no meu Ataru. Primeiro, colocar a armadura The Chosen mais 15. Por quê? Porque ela me dá imunidade a Fear. Então eu vou conseguir mais uma imunidade a status. Isso para a guerra é importantíssimo. E como ela comba com o nosso acessório, né. Ela comba com Loyalty, vai ficar muito bom. Eu vou ter um pouco de ataque. Eu não vou perder tanto o ataque da Shine Rolls. Ela não bate o ataque que a Shine Rolls dá. Mas ela compensa um pouco a perda do ataque da Shine Rolls. Na capa eu pretendo evoluir para a Eclipse Card, tá. Ela vai me dar HP. Como eu falei, PVP você tem que aumentar o teu HP o máximo possível. E ela também é bem viável para a guerra. Então vale muito a pena. Na arma tem duas cartas. São duas cartas MPPs que eu quero evoluir. Eu acho que não tem aqui na troca, né. Tô olhando aqui. Vamos ver. Não vai ter. Deixa eu ver nos MVPs. MVP fica mais fácil. Uma é a Spyshire, tá. A Spyshire Estrela me dá um pouco de esquiva mágica. E me dá 10% de HP. A outra é a Freone Estrela. Também excelente. Essa aqui é excelente demais. Ela vai te dar 100 de Hit e vai te dar Skill Damage. Então... Você entra dano e você aumenta o seu Hit. Você passa dos 900 de Hit. Você passa a acertar a maior parte dos jogadores. Entendeu? Mas... Atualmente... O Ataru, ele... Ele tá focando mais... Matar a galera que... Que não tem uma build full esquiva. Lembrando que não é só esquiva que tá parando o Ataru, né. Tem o Kiri, tem Pneuma, tem Shield de Bioquímico. Tem várias coisas que estão segurando o Ataru. As minhas Preys. Sigo aumentando. Tá topada a força. Tá topada a HP. As bolachas. Ignore. Tem ataque. Refine. Refine ataque é muito importante pro PVP. Aumenta o Refine nas bolachas. Aumenta na bigorna. Se não, vão se arrepender. E... E é isso. Espero... Acho que é isso. Acho que pegamos todas as partes importantes do Ataru pra PVP. Não muda tanto. Skill. Não muda muita coisa, tá. Mas... Acho que isso aí é o suficiente. Lembrando que a minha build, né. Não é a build final. Não é a build... Única build que existe. Então... Quem quiser testar. É um bom teste. E é isso. Valeu galera. Até a próxima.